Já virou o tempo que está? Está esquisito, não está? Mal para secar roupa? Bom para o alecrim. Feita esta entrada à borda de água, vamos então para queijinho. Por mais que eu queira evitar o tema impõe-se, as notícias e revelações sobre a venda da TAP chegam-nos com jet lag. Primeiro ficámos a saber que Cavaco Silva, e cito, ficou aliviado com a venda da TAP. Tem muita fibra à venda da TAP. Ainda vamos ver Cavaco Silva a fazer um anúncio às privatizações com um relógio na barriga. Má uso de palavras, Sr. Presidente. Se queremos ir por uma expressão associada à tripa, antes de dizer que Pires de Lima estava todo acaigaçado se não vender essa TAP. Ou que, pelo que se vai sabendo, esta venda ainda vai dar gocó. Compreendia Cavaco Silva se sentisse aliviado se, em vez de vender a TAP, tivessem vendido a coleção completa de presépios da Maria Cavaco. Aí sim, o nosso Presidente podia dizer Ah, que alívio venderam a maldita coleção. Tinha vacas, pastores e meninos Jesus de louça e barro espalhados pela casa. Queria desmaiar e não podia, porque se lançavam um rebanho de ovelhas e uma manjedoura da Colômbia. Sentir alívio por vender a TAP não é o tipo de coisa que um Presidente deva dizer. Até porque o comprador pode desconfiar e, como ainda deve ter a caixa, pode querer devolver. Se um Presidente da República diz que o BES está sólido e depois aquilo vai à falência, imaginem o que não fica desconfiado quem ouça dizer do mesmo Presidente, é para a grande alívio, livrámo-nos daquilo. Entretanto, ficámos a saber que, provavelmente, o Sr. Barbosa está só lá para cumprir a quota de europeus. No fundo, o Sr. Barbosa da Barraqueiro é o... Ah, eu tenho um avô entre as os montes, que a maioria dos brasileiros da Globo usa para se aperceber que são dos nossos. Ficámos também a saber que, para investir na TAP, vão vender os aviões para depois os alugar. Deixa lá ver se eu percebo bem. Vamos arranjar um exemplo com Jorge Jesus, porque ninguém percebe. Portanto, agora, o Sporting Clube de Portugal, que tinha ganho a corrida por Jesus, vendia Jesus ao Porto ou até ao Benfica por 25 milhões e depois alugava JJ a esse clube por 4 milhões ao ano. É mais ou menos isto. É como se eu subalugasse um quarto para pagar a renda à minha senhoria. Se calhar nem é bem isto, mas é muito esquisito. Se bem me recordo, o outro candidato tinha não sei quantos aviões parados, prontos, a virem para a TAP e este vende os aviões que têm para pagar o que comprou. Bem, dizem que o António Vitorino é um grande advogado, porque Vitorino e mais uma dupla de elders devem convencer qualquer pessoa. Até amanhã e meditem nisto. Está bem? Em que? Nada. Em nada. Em particular. Adeus. Adiós.